Essas histórias incrédibles que acontecem pelo mundo, um vídeo viralizou nas redes sociais após uma criança pedir um carro de luxo para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Nossa, do nada, coragem! Ele que é o camarada que levou o Neymar pra lá, aquele negócio todo. Ontem, enquanto estava saindo de um edifício, o príncipe saudita foi parado por um garotinho, fez um pedido bem inusitado. Aí ele falou assim, príncipe, eu quero aquilo ali, ó. Aí o príncipe falou, o que você quer? Ele apontou ali, pro carro. Aí o príncipe falou, uma Mercedes? Ele, é, eu quero uma Mercedes. Ah, eu também quero. Então, mas você falou com o príncipe? Eu não falei, se eu encontrasse eu falaria. Então, o menininho deve ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade? Ah, no máximo. Bom, o menino falou pro Bin Salman que queria a Mercedes. E ao ouvir, o príncipe cochichou com um dos seguranças do lado e falou assim, anota o endereço desse rapaz. Ah, mentira. Te juro. Não. No dia seguinte do pedido, o garoto recebeu o carro luxuoso em casa. O quê? E pra quem tá duvidando, vai agora no bandfm.com.br que tem a foto. Não foi um carrinho de brinquedo, ele deu uma Mercedes de verdade. Meu Deus, eu tô vendo aqui a foto. Ele ganhou uma Mercedes com 5 anos. Só cuidado com o Salman. Esse cara, ele é meio traíra. Ele é conhecido por ser cruel e vingativo, persegue seus aniversários, inclusive aquele jornalista lá do ano retrasado que ele mandou cortar o cara em pedacinho. Esse moleque ganhou a Mercedes, se eu fosse ele, ganhava a Mercedes. Tem quantos anos o moleque tem? Tem quantos anos? Cinco, seis anos. Não? Não o quê? O quê? Agora é do time dele, meu. Virou parça. Mas é isso que eu tô te falando. Ganhou, não ganhou? Ganhou. Daqui 10 anos. Vai ele falar besteira do príncipe. É, com esse príncipe aí, pra você ver. Não, não. Já era parça. Já virou irmão, já. Estação, 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 Estação Band FM. Onde ele ligou?